A série A Travessia do Mar Vermelho Só que é na Praia do Reino Creio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro O mar se encontra aqui Olha só, as pessoas vão atravessar E o mar se encontra aqui Olha só, a onda vai chegando, vai chegando Vai chegando, encontrando com a outra E o mar se encontra aqui Olha só, olha só Olha, muito lindo Estamos no Rio de Janeiro No decreto Bandeirantes